E aí galera, sejam muito bem-vindos. Você já pensou que existem duas versões para o que fazemos no Photoshop? Uma versão mais realista e uma mais artística. É muito difícil quando as duas informações trabalham em conjunto e se aproximam, e na grande maioria das vezes trabalhamos muito mais voltado para o lado artístico. Isso não significa que está correto ou então errado. Na verdade, o artístico é muito mais bonito e muito mais atraente, enquanto o realista talvez não tanto porque ele é muito caótico. Porém, pelo contrário, o realista está muito mais próximo do que conhecemos da natureza, enquanto o artístico também não. Enfim, no meio disso existem várias informações para a gente estar estudando e observando de forma crítica, mas no vídeo de hoje eu quero mostrar um estudo especificamente para o Ring Light. Se você gosta do meu conteúdo, já deixa o seu like, pense comentário bem interessante e vamos nessa para o nosso vídeo. Bom galera, para a gente começar o vídeo, quero mostrar para você que não sabe o que é o Ring Light. Aqui de forma resumida, ele é um efeito que aparece com muito mais facilidade quando nós temos o Backlight ou então a luz de contorno. E a luz de contorno, na grande maioria das vezes, acaba causando um efeito de silhueta no seu personagem ou então o elemento principal aqui em primeiro plano. Mas como eu sempre falo no canal, mais de 200 tutoriais postados e nada disso daqui é uma regra. Eu consigo observar aqui em outros exemplos que o meu elemento principal aqui em primeiro plano, ele possui um pouco mais de informações. Aqui nessa outra imagem também eu tenho um Backlight muito potente, mas ainda assim eu tenho um pouco mais de informações no meu modelo. E pelo contrário, no nosso exemplo aqui inicial, né, eu vejo que eu tenho uma silhueta por completa. Então agora entendendo o que é o Ring Light, eu separei aqui também outros exemplos, alguns trabalhos meus, para a gente observar o que é realista e o que é artístico. Aqui nesse caso eu vejo uma luz muito parecida com esse nosso exemplo, onde o sol, ele está um pouquinho mais para o lado do nosso personagem principal. Por mais que eu tenha pequenas diferenças aqui, talvez o meu sol esteja ainda mais para o lado, né, mas veja como o meu efeito, ele está muito mais potente, né, completamente discrepante junto com esse nosso exemplo aqui. Nesse exemplo eu tenho um pouquinho aqui do Ring Light passando pela parte do ombro dela, talvez se eu der um zoom, eu tenho um pouquinho também aqui na parte da blusa, mas veja como o meu exemplo, ele está muito mais potente, independente das suas diferenças, né. Então isso daqui é somente para a gente conseguir observar o que é o artístico, o que é o realista por enquanto. Eu tenho aqui outros exemplos também, eu particularmente gosto muito de trabalhar com backlight, e a grande maioria das minhas artes, elas possuem luzes muito potentes no meu cenário, mas tem alguns casos que eu consigo ainda assumir que existiam outros pontos de luz, iluminando então o rosto da minha modelo, como por exemplo esse daqui, ou então até mesmo aqui da arte da Jinx, onde eu tenho uma luz muito potente, mas eu assumi que eu tinha aqui um soft light junto com o meu fotógrafo, que ele acabou iluminando então essa parte do rosto. Por último eu tenho esse exemplo onde eu tenho também um backlight, uma luz muito potente na parte de trás do meu cenário, porém também eu tenho uma luz muito potente aqui no meu primeiro plano, ou seja, a partir dela eu vou conseguir distribuir esse efeito na minha modelo. Então aqui a gente observa algumas formas de trabalhar com a luz, e também de estar trabalhando junto com o seu green light, mas isso tudo voltado para o lado artístico, então agora eu quero mostrar outros exemplos onde vamos observar algo mais realista. Eu consigo então fazer o estudo de duas informações específicas aqui do green light. A primeira delas vai ser a sua potência e também a sua localização. Para isso eu consigo observar o meu efeito aqui na parte de cima do cabelo do modelo, onde eu vejo uma potência muito mais forte no centro, e depois eu tenho também aqui um green light percorrendo por toda a silhueta do cabelo, mas ele tem uma potência muito, muito mais fraca do que essa área central. E agora imaginando então essa fotografia, se eu estivesse construindo uma manipulação de imagens, como que eu faço para referenciar de que o meu efeito seria realmente isso daqui que está mostrando para a gente? A gente consegue observar com um zoom mais afastado que eu tenho aqui uma pequena informação da árvore, porém essa árvore ela já passa a ideia de que ela é muito grande, e possui também muitos galhos, muitas folhas, e essas folhas estariam então interferindo na passagem de luz e causando esse efeito específico aqui do green light. Isso não significa que eu faria isso daqui, e é bem provável que eu estaria sim percorrendo todo o meu cabelo, porque eu estou trabalhando muito mais voltado para o lado artístico, mas sim, é um exemplo muito importante para a gente estar comparando. E agora na segunda informação que a gente consegue observar o green light seria também o seu formato. Aqui na parte do braço do modelo a gente consegue observar claramente que o formato não é uma linha reta como a gente cria. Existe sim essa linha reta, por exemplo, aqui na parte do ombro, percorrendo todo o formato, todo o contorno aqui do ombro da camiseta dele, mas quando nós temos aqui algumas informações, e até mesmo se eu desse um zoom e pudesse, né, se essa qualidade tivesse um pouco maior, a gente teria aqui alguns pelinhos dessa camiseta também mostrando, igualmente para que a gente consiga observar para os pelos do braço do modelo. Eu tenho também outros exemplos aqui, por exemplo, essa parte aqui de um caule, de uma folha, eu acredito, né, onde a gente vê claramente qual que é a área de sombra, qual que é a área do caule mesmo, e depois todo o efeito de green light passando aqui por todos os seus pelinhos. Tem um terceiro exemplo aqui também, onde eu vejo uma camiseta, e eu vejo que aqui eu tenho uma luz um pouco mais dura, um pouco mais reta, percorrendo por toda a minha modelo, mas de todo jeito nós temos aqui também a interferência de textura das malhas aqui dessas linhas. Por último eu separei um exemplo que é uma fotografia minha mesmo, onde nós conseguimos observar um exemplo aqui ao contrário. Até então nós vimos aqui os exemplos que saem para fora, né, do modelo. Então nesse último eu quero mostrar um que vem para dentro, onde eu tenho o meu green light percorrendo todo o contorno certinho aqui do meu modelo, porém na parte de dentro nós conseguimos observar que ele segue exatamente a textura dessa pele. Eu consigo observar esse efeito percorrendo aqui por toda a minha fotografia, eu vejo aqui na parte do nariz um green light muito fininho, e é bem provável que no meu dia a dia eu estaria criando ele seguindo até aqui o final do meu nariz. Seria realista? Talvez, ainda assim seguiria como realista, mas porém muito mais também artístico, então sim, essa daqui é uma decisão que eu faria no meu dia a dia. Mas aqui no canto do rosto do modelo, que são as informações mais importantes, onde a gente consegue observar então que ele possui uma transição, e essa transição ela segue a informação da pele do modelo. Aqui na área do peito dela eu também consigo observar essa transição de luz para sombra, mas sempre respeitando então a textura desse local. E assim a gente consegue então identificar o que é o realista e o que é o artístico para o green light. E olha só, se a gente estudar então todas as informações que existe uma fotografia de forma crítica assim, cada vez mais nós vamos conseguir chegar no meio termo entre essas duas informações. Galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui, se quiser aprender fundamentos muito mais avançados em edição e manipulação de imagens, então acesse meu site rafaelussan.com, ou clique no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Se você gosta do meu conteúdo, deixa seu like, principalmente seu comentário, eu agradeço muito por isso, e a gente se encontra então no próximo vídeo.